O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado esquartejado dentro de três sacos na tarde de hoje em uma ponte no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Foram os próprios moradores que sentiram um odor forte no local. Eles abriram as sacolas e viram as partes do corpo do homem. A perícia examina a área para saber se existe mais um corpo no local. Testemunhas afirmam que os sacos devem ter sido deixados na madrugada e a polícia é quem investiga esse caso. Os chamados piratas dos rios fizeram mais de 50 passageiros reféns em uma embarcação na orla de Manaus durante um assalto. Os detalhes com Bruno Fonseca. Olá Mariana, é isso mesmo. Mais de 50 passageiros de uma lancha viveram horas de terror na mão de piratas de Rio da tarde desta sexta-feira. Quatro homens se passaram por viajantes e anunciaram o assalto na embarcação Vim, que partiu da Marina do Davi, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. De acordo com testemunhas, o assalto foi anunciado quando a embarcação estava no meio do rio. Os criminosos diziam que iam esquartejar o comandante caso alguém acionasse alguma autoridade. Eles levaram mais de 40 celulares, sapatos, camisas, bolsas e depois de duas horas de ameaças com escopetas e facões, os suspeitos fugiram em um matagal. Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia investiga. Bruno Fonseca, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. Em 2017, noticiamos vários casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Infelizmente, esse tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum nas delegacias. São registradas pelo menos duas denúncias por dia e a maioria dos estupros ainda acontece na própria casa das vítimas. As vezes eu me sinto muito frustrada e também um pouco de ódio. Ódio porque talvez tenha acontecido com outras crianças. Esse é o sentimento de quem já foi vítima de abuso sexual. Esta jovem, que vamos chamar de Jaqueline, que não pode ser identificada, foi abusada aos 7 e 12 anos. Os dois agressores eram conhecidos da família. Sempre fica uma marca, sabe? E por mais que já aconteça com 7 anos, que aconteceu com 7 anos, dói quando a gente lembra. Crianças e adolescentes como esta carregam na memória momentos de tristeza, medo, sofrimento e o psicológico abalado. E é dentro de casa que acontece a maioria dos crimes de abuso sexual. E os agressores são os pais, padrastos, tios, avós, pessoas que deveriam representar proteção e segurança a essas crianças, mas que na verdade deixam marcas de sofrimento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a novembro do ano passado, foram 462 registros de estupro de vulnerável. E esse número pode ser bem maior. Todos os registros da DEPC, claro, nós temos também aqui crimes decorrentes da relação intrafamiliar, registrados. Maus tratos, abandono de incapazes, que tem muito também, lesão corporal, violência doméstica. Mas o que mais chega na DEPC, infelizmente, são crimes sexuais. Depois da denúncia e do início das investigações, a vítima é encaminhada para atendimentos de pós-trauma. Mas esse processo não é nada fácil. A gente vai trabalhar também a prevenção para que não aconteça de novo, né? Nosso trabalho, de forma lúdica, nós vamos ensinar para a criança o que é abuso, a prevenção, a proteção do corpo. Depois de ser abusada sexualmente, a vítima apresenta comportamentos diferentes dentro de casa. Geralmente, quando uma criança é vítima de abuso, ela apresenta-se em comportamentos. Então, por exemplo, não tocar na genitália, seja menino ou seja menina. Então, quando os pais vão dar banho, a criança fica um pouco receosa. Ela não quer ficar próxima de algumas pessoas ou não quer ficar sozinha. E, geralmente, os casos de abusadores de crianças, eles são pessoas próximas. São tios, são primos, são vizinhos, são amigos da família, são parentes. Então, cabe aos pais perceberem essa mudança de comportamento dos seus filhos e abrirem um espaço para que esse diálogo aconteça. No caso de Jaqueline, a mãe soube das duas agressões e não fez nada. A jovem mora em um abrigo aqui em Manaus. Hoje, com 18 anos, tem uma filha de dois. E, diferente da dela, Jaqueline quer dar uma infância melhor para o bebê. Eu quero dar uma vida melhor para ela. Eu quero que ela não venha passar pelo que eu passei. Por isso que eu vou lutar e vou estudar por ela, né? Porque eu faço tudo por ela. E eu quero dar uma vida melhor para ela. Mesmo com o medo e o trauma, é a esperança de justiça que faz muitas vítimas lutarem por um basta na violência sexual contra crianças e adolescentes. No próximo bloco, a gente fala de carnaval. A movimentação no sambódromo neste dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. É já, já! A movimentação no sambódromo neste dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus.